Vamos embora! Vem, vai! Joga o ançó nessa praia Joga o ançó, saia da malha Federal, com maço de praia Joga a mão, joga a mão, joga a mão! Vamos, Raione, vem, rapaz! Joga essa escada que eu não curto a ninguém Se vista de pantera se descumpra nem Alô do vale do meu rei Pegue essa onda Deixe-me, londa, vixe, clepeiro Eu quero é dançar Se joga! Alô do vale do meu rei Pegue essa onda Deixe-me, joga, joga a mão! Chupa essa escada que eu não curto a ninguém Levanta a mão esse camarote lindo! Vamos embora! Alô, Flácio, cadê você, pai? Cadê você? Cadê você? Vamos, Verônica! Simbora, galera! Ó o chicletão aí, vem! Vamos relembrar! Quando você se separou De mim, quase Que a minha vida teve Vim, sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo que passei Com você Com você Quando Você se separou De mim Quase Que a minha vida teve Vim Sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo que passei Com você Com você Joga! Joga e vem! E mesmo assim ainda Eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém Vier me perguntar Nem mesmo sei Que vou falar Eu posso até jurar Ninguém te amou Tanto quanto eu Te amei Mas você Não mereceu O amor Vamos embora! Assim ainda Eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém Vier me perguntar Nem mesmo sei Que vou falar Eu posso até jurar Ninguém te amou Tanto quanto eu Te amei Mas você Não mereceu O amor Joga! Vier! Vamos mostrar Que o chicletão É atualizado Assim também Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar Num condomínio Fechado Me deu um tênis De presente Falou que a putina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não vai Falei o que o coração sente Vamos embora Vá pro inferno Joga a mão Joga bem Joga bem De onde ouve modão Não deixe não Não deixe não Não deixe não Largar o teu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ouve forró Ouve modão Não deixe não Não deixe não Largar o teu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que vale isso não Tá lindo demais, galera O Chicletão na área Simbora Simbora Chiclete Fernando fez Pra um carro Amo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra que, pai? Me deu um tênis de presente Falou que a budina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vamos simbora Vá pro inferno Vá pro inferno Joga, joga Vem, vem Vem, vem Vem, vai ser pião Que eu me morro Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ouve forró Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que vale isso não Vamos com a data Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Ela me fez Vamos embora Comigo Comigo Vem, vem Eu dou Tá no seu mundo Eu dou Seu mundo Pra te encontrar Comigo Vem, vem Eu dou Seu mundo Seu mundo Seu mundo Seu mundo Tá lindo demais Vem, vem Faz o que quiser De brincadeiras E nascer em cada estrela As novidades E o mundo Seu mundo Era saudade Por que não dizer Posso derreter Minha vida Moranquinho No copinho Esperando Joga a mão Joga a mão E beber Quanto mais Sabática Quanto mais Sabática Quanto mais Cê seja Já Quanto mais Quanto mais Quanto mais Quanto mais Esperamos Vamos embora O céu sem estrela Amor sem carinho Cada voz sem festa Jardim sem flor É assim que eu me sinto Vamos enganar o coração Tô ligado nesse amor Vamos viver a minha vida Sem ter jeito cedo tô Não dá mais pra segurar Joga pra cima, joga pra cima Que o chiclete tá na área Não dá pra ficar Já estou ficando louco Não dá pra ficar Sem te ver Sou 100% você Estando sem rumo Com paz e sem dor Amor sem novela Sem festa Puxa de ciclo É assim que eu me sinto Vamos enganar o coração Tô ligado nesse amor Vamos viver a minha vida Sem ter jeito cedo tô Não dá mais Joga essa mão Galera do bacabal Vamos embora Não dá pra ficar Dá massa Dá massa demais Não dá Não dá pra ficar Sou 100% você Agora cante comigo Venha, venha Como enganar o coração Como viver a minha vida Minha galera linda Que bom estar com vocês Que festa linda Levanta e vem Tá Pra ficar Já estou Chicleteiro, pipoca do chiclete Vem, vem Yeah Lelelelelele Tá linda demais Levanta a mão Levanta a mão Todos os chicleteiros E chicleteiras agora Levanta a mão Levanta a mão Toda a galera Camarote Todo mundo Levante a mão Que a energia é 100% E o chicletão Simbora Simbora Amor Que saudade de você Vem, ensina a perceber Os segredos desse amor Da vixe, coiteteiro Vem, rapaz Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Segundo É você que faz virar Tá lindo Yeah Basta fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma angoria Joga a mão Joga a mão O chiclete tá na área Vem Voa, voa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando Joga, joga Vem Voa, voa Vem direto pro seu ninho Hoje quem vive sozinho Vamos dar cedo Vem Joga, galera Cante que eu quero te ver Opa Tá lindo demais Venha Venha Vem Opa Lindo Pararararara E eu Chicleteiros e chicleteiras Hoje é dia de alegria Que o chicletão tá na área Chicleteiro eu Chicleteira ela Uh 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 Joga, vaca Ua X O camarote também Vem, vem Ufa Vai X Ufa 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 Yeah A bruxa acabou Desconheço com o seu amor Confiei, entreguei Pessoa Puxa no seu lado Imaginando Assim de cair nessa falsa de amor Me parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Me parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Vambora, chicletão na cara Acabou o jogo, acabou Desconheço com o seu amor Confiei, entreguei Meu coração e você machucou Norte do meu lado Fico aqui imaginando Vou te cair nessa falsa de amor Joga bem E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Vamos curtir o chicletão Abre o jogo, acabou Você se fez o amor Confiei, entreguei Meu coração e você machucou Dorte do meu lado Fico aqui imaginando Mas vou te cair Joga a bola cá pra você Vambora, parabéns pra você E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E minha paixão não é você Ei, galerinha, ô chicletão, galera Vambora Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E esse de bagunçar a minha mente Vai passar, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Um alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Jogue, bebê! Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ia lá me chamar E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ia lá me chamar E o apelido bem! Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que ia se te bagunçar a minha mente Eu sei que você poderia ter escolhido Um alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Jogue a bolaga pra você agora comigo Ainda não me chame de meu negro Canta! Porque ela sei que ia lá me chamar Vamos dar visão Ainda não me chame de meu negro Elevadinha, chicleteira, chicleteira Nem precisa ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da tua boca e não poder Deixa lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Contar em que se apaixonou por alguém Se morre! E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Só amizade Agora canta e venha! Venha! E toda vez que você me disser Eu vou responder só E o meu peito gritando Vem! E toda vez que você me disser Eu vou responder só E o meu peito Vamos embora, linda! E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Contar em que se apaixonou por alguém E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero Agora quero ouvir Amigo, venha! E toda vez que você me disser Respondência E o meu peito Canta! Vai! 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 E toda vez que você me disser Eu vou responder É o chicletão Vem! Uh! Toda vez que você me disser Eu vou responder só Tá joia Tá joinha Esse biquíni vermelho com sainha Tá joia Tá joinha Esse biquíni vermelho sacaninha Tá joia Tá joinha Tá joia Esse biquíni vermelho com sainha Tá joia Tá joia Esse biquíni Agora segura, segura Tá joia Tá joinha Esse biquíni vermelho com sainha Tá joia Tá joinha Esse biquíni vermelho sacaninha Tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho com sainha Tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho sacaninha Teu corpo é perfeito, sexo total Vento mal, vento mal, vento mal Levanta essa saia, aê Seu corpo perigo, delírio total Vento mal, vento mal, vento mal Levanta essa saia, aê Se embora Quando você passa, todo mundo olha Todo mundo quer, todo mundo diz Que delícia de mulher Que delícia de mulher Que delícia de mulher Que delícia, aê Que delícia de mulher Tá jóia, tá jóinha Esse biquíni vermelho com sainha Tá jóia, tá jóia Esse biquíni se embora Tá jóia, tá jóia Esse biquíni vermelho com sainha Tá jóia, tá jóia Esse biquíni vermelho sacaninha Teu corpo é perfeito, sexo total Vento mal, vento mal, vento mal Levanta essa saia, aê Seu corpo perigo, delírio total Vento mal, vento mal, vento mal Levanta essa saia, aê Quando você passa, todo mundo olha Todo mundo quer Todo mundo diz Que delícia de mulher Que delícia de mulher Delícia de mulher Galerinha E vamos se embora Tá jóia, tá jóia Esse biquíni vermelho com sainha E tá jóia, tá jóia Esse biquíni Tá sacaninha, hein, pai? Uhul! Que galera linda é essa, amado? Tá bonito demais, bacabal folia Vai! Eu, amor O camaleão se apaixonou Trocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem Você pode gritar Que beijo bom Eu, a moça, você vai me dar Eu, eu quero levar Você pra mim Tu és a linda flor Joga a mão Joga a mão e dê Eu, grita aí Faça a peça pra valer Eu quero ver você dançar Quero relaxar E responder Bom dia, eu, eu a moça, eu me... Eu te amo Eu, eu, grita aí Se embora Me, eu, quero ver você dançar Eu, eu, quero ver você dançar Comigo E daí, meu bem, você pode gritar E beijo, eu vou dançar, você vai me dar Eu quero levar você pra mim Tu és, joga, joga, joga e vem Deu, e daí, sabe, 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 valeu Eu quero ver você dançar, quero relaxar e responder Joga, velha, velha, deixa eu gritar E daí, quero ver você dançar Te amo, vem, vem, cante Eu, amor, o camaleão se apaixonou Pra ficar mais bonito, ouve nisso, querote Região, chiclete, aí, pai, são luz na área E beijo, eu vou dançar, você vai me dar Eu quero levar você pra mim Tu és, joga pra cima, joga pra cima e vem Tem um grite aí Uhou, bye, ouais Joga a mão e cante comigo, vem Vô, tem um grito aí Faça a festa Vem Se joga Eu quero ver você dançar Rapaz, esse ano tá um negócio sério aqui, viu Galera tá bonita demais, vamos embora Eu ainda não quis festa esse ano Procurando o meu bem Se joga, Chico, meu Deus, venha E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Como é que é, Mestre? Eu vejo a vida mudar O Cílio é ela, você vai me amar Vamos pra beira do cais Diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar Se me ver ela, você vai me amar Vamos pra beira do cais E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Deixa eu ver se a galera aqui nesse lado Vai cantar assim Maravilha Uma canção assim E você fica à toa O meu cílio é ela Pertinho de mim O meu cílio é ela, você vai me amar O meu cílio é ela, você vai me amar O meu cílio é ela, você vai me amar Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Dos segredos desse amor Seja ele como for Amar você Vamos embora, chicletão lá Um pedaço de você Alucina meu juízo Você é meu paraíso Vamos sonhar Vamos sonhar junto com chiclete Vem Oh, meu bem Meu bem, meu bem me dá Oh, meu bem Aventura no teu beijo Oh, meu bem, meu bem me dá Oh, meu bem Teu silêncio, teu prazer Quero você e o sol Grande amor se vir Pertinho de um céu azul Pertinho de um céu azul Quero você e o sol Grande amor sem fim Pertinho de um céu azul Vem 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.